Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Vim falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Eu não tenho saída Por que? Por que? Por que você não quer saber do meu amor? Por que? Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho Que o amor que te proponho É pouco pra te convencer